Estes são peneireiros americanos. É um falcãozinho muito pequeno, quase a metade de um peneireiro normal e, como o seu próprio nome indica, são da zona dos Estados Unidos, México. É um pássaro que é muito rápido. Em Espanha, a primeira pessoa que começou com eles a reproduzi-los a voar foi Eduardo Rasola e são capazes de caçar um amplo leque de pequenos pássaros e, inclusive, ecodernizes. É uma ave que, hoje em dia, as pessoas jovens estão lá a manejar com facilidade e eu acredito que, possivelmente, no futuro próximo, vai ser um pássaro que se vai manejar por um amplo leque de aficionados aqui em Espanha. Bem, estes são bufos reais. É a ave de presa noturna maior que temos na Europa e nós andamos a reproduzi-la há 10 anos. É um pássaro que não se maneja em falcoaria. Bem, não se maneja porque a legislação proíbe, mas é uma ave que, logicamente, se pode voar. E é uma ave muito poderosa. Pode caçar a partir de uma lembra, pode caçar qualquer coisa que se mova. Um corvo, um pato, uma perdiz, um coelho, qualquer coisa que se mova. O bufo caça. Tem essa capacidade. Bem, além da cruz é real, os peneireiros vulgares e os peneireiros americanos, reproduzimos gaviões de cabeça branca, reproduzimos gaviões negros, águia calçada. Estamos a tentar reproduzir as águias chilenas. Vamos ter três espécies de adultos. Estamos também a tentar reproduzir as águias reais e logo reproduzimos falcões gerifaltos, falcão peregrino e híbridos gerifaltos por peregrino. E a espécie mais rara que estamos a conseguir agora mesmo são os búteos do Peru, os búteos poliossomas, que já estão a reproduzir há dois anos. E aí Obrigado.